Como colocar vários links na bio do Instagram No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como colocar vários links na sua bio do Instagram Porém, não vou ensinar somente como colocar esses links na sua bio Mas sim criar ali uma página personalizada Com a sua foto, o seu nome e os botões ali, os links que você quer colocar Antes de começar esse vídeo, já deixa um like Que é muito importante pra eu saber que você gostou desse conteúdo Inclusive tá aqui em algum canto da tela as minhas redes sociais me seguem por lá Pra gente ficar mais próximo, você ficar por dentro dos assuntos que eu posto por lá também Aliás, eu já fiz a minha própria página ali personalizada Coloquei alguns links que tá aqui na tela pra vocês verem Ficou desse jeito E o vídeo de hoje eu vou fazer desde o início, tá? Vou criar outro tipo de modelo com vocês Mas chega de enrolação e vamos começar esse vídeo Já tô pegando aqui a tela do computador Vamos utilizar o Canva pra poder fazer essa página personalizada Com a nossa foto, nosso nome e os links E aqui dentro do Canva a gente vai pesquisar por Stories Stories do Instagram Vou pegar uma página em branco Só mostrando pra vocês que tem várias opções aqui de modelos Caso você goste de algum e queira editar e colocar alguma coisa a mais Você pode escolher também Este é o formato, então a gente vai colocar os links, tá? Como o exemplo que eu fiz Já tá nas minhas redes sociais Eu coloquei seis links Mas você coloca aí a quantidade que vocês quiserem Você vem aqui, ó Elementos Vou pegar esse círculo Vou ajustar aqui E vou colocar na cor preta E agora eu vou colocar uma foto Pra gente colocar uma foto Você pode colocar aqui, ó Elementos E tem esses quadros que você coloca O formato que você quer E você só coloca depois a foto em cima dele Eu vou no formato redondo mesmo Vou ajustar aqui Vem nessa opção aqui E você vai vir aqui pra carregar uma foto Procura a foto que você quer colocar E coloca em abrir Você só clica em cima da foto Segura E arrasta pra dentro do quadro Se você quiser mudar o filtro da foto Você clica em cima E editar a imagem Filtro E aqui tem várias opções de filtros Pra você colocar Acho que eu vou alterar essa cor Pra ficar combinando aí com a foto Pra adicionar o nosso nome aqui na página Você vem em texto Pode ser qualquer uma dessas três opções Que a gente vai ajustar o tamanho Vou pegar esse mesmo E aqui A gente tem as fontes Se você quiser mudar Aqui em efeitos Você pode colocar Um estilo diferente em cima Desse texto Ok Agora vamos colocar Os quadros aqui Que vai ser os botões Dos nossos links Tá? Você vem aqui em elementos E escolhe aqui a opção de Quadrado Ou escolhe o formato que você queira aqui Eu vou escolher o quadrado mesmo E aqui você vai ajustar A largura do botão Que você quer deixar E o comprimento também E vai ajustar aqui Onde você quer posicionar o botão Você pode mudar a cor Clica em cima Duplica Pra poder criar outro Bom, aqui eu preferi mudar As cores do botão Pra não ficar Escondido aqui Entre as cores Que eu escolhi de fundo Então aqui vamos colocar Os ícones Dos links Que a gente quer colocar Aqui nesse perfil Então eu vou colocar aqui O Instagram O Youtube O quadro O TikTok E o e-mail Tá? Você pode seguir o mesmo procedimento Pra colocar o WhatsApp também Então a gente vem em elementos De novo E agora vamos pesquisar Pelos ícones Dos perfis Que a gente quer colocar Aqui dos links Vai pesquisar aqui O nome E o Youtube Vai escolher o desenho Aqui que você quer Aqui você tem várias opções Pra você escolher Qual que você quer usar Então eu vou escolher Esse modelo aqui E você vai ajustar O tamanho Que você quer deixar E aonde que você quer deixar Aqui no dentro Do botão Que a gente vai criar Aí é só escolher Aí pesquisar As outras opções Que você quer colocar aqui Ajustar o tamanho Aqui eu coloquei já As opções Dos links Que eu tô criando Pra esse perfil Pra essa página Mas vocês podem colocar Aí na ordem Na quantidade Que vocês quiserem Agora a gente vai colocar Um texto aqui Vamos em texto Vou pegar esse aqui mesmo Eu vou utilizar A mesma fonte Que eu usei no nome Pra colocar os nomes Aqui dos links E agora eu vou colocar Os nomes Nas outras opções E agora vamos Ao processo Pra gente Precisa agrupar E juntar Todos esses três itens Que a gente colocou Aqui pra criar Um botão Aqui a gente colocou O texto Colocou o símbolo E colocou o quadrado Então tá tudo Separado Então o que a gente Vai fazer agora É agrupar Esses três itens Pra ficar Uma coisa só Vai clicar aqui fora E vai arrastar Aqui em cima E vai selecionar Esses três itens No caso aqui Eu tô fazendo isso Agora foi os três Mas antes Eu tava selecionando As três As quatro opções Que no caso É aquele símbolo Que eu coloquei lá No início Então você Se atente a isso Que é só pra selecionar Essas três opções Selecionou as três Você vai vir aqui Nos três pontinhos E colocar na opção Agrupar Pronto Já virou um botão só Então você vai fazer Esse processo Em todos os outros botões Prontinho Já estamos com os botões Criados E agora a gente precisa O que gente Colocar os links Dos perfis Aqui nos botões Pra isso Você vai clicar em cima Do botão Com o lado direito Do mouse E vai vir aqui Em adicionar link E aqui tá a opção Pra gente inserir Então você vai lá Pegar o link Do seu perfil E vai copiar o link Aqui dentro desse quadrado E vai clicar enter Eu vou pegar os links Já daqui Que já tá tudo pronto Então vou copiar o link Colar E enter Pronto Já tá salvo aqui Se você voltar Nesse botão Adicionar link Já vai tá aqui Salvo o link Que a gente colocou Então você vai repetir Esse processo Em todos os outros botões Vou fazer esse processo E já volto Coloquei os links Falta o e-mail Porém o e-mail É diferente Pra você colocar Então eu vou mostrar Pra você agora Você vai na mesma opção Adicionar link Porém aqui Você tem que colocar A palavra Em minúsculo My To M-A-I-L-T-O Nesse site do Canva Eu não consigo Colocar os dois pontos Se eu colocar os dois pontos Apaga tudo Que eu escrevi Se acontecer isso com você Você não precisa Colocar os pontos Só o My To Então eu ponho O My To E você só coloca O seu endereço De e-mail Então é My To E o seu endereço De e-mail Que você quer colocar Nessa página Se você colocar O My To Os dois pontos E permanecer Você deixa dessa forma Se colocar os dois pontos E acontecer o que aconteceu Comigo De apagar todo o texto Você deixa sem os dois pontos Aqui é só colocar Enter Agora já tá tudo ok É só a gente salvar Essa nossa página A gente vai vir Compartilhar A gente vai vir aqui Na opção Website Caso não esteja aparecendo Aqui pra você Você vem aqui Em opção de mais E procura Essa opção Tá Então a gente vem Em website E aqui tem os estilos Que a gente vai poder salvar Tem apresentação Rolagem Padrão Navegação clássica Eu prefiro deixar Mesmo como rolagem Então eu deixo rolagem E a gente só vai clicar Em abrir site E vai ficar assim Já tá tudo pronto E é só você pegar Este link E copiar Na sua build Instagram Ou qualquer outra Rede social Que você queira Colocar esse link Mas eu vou dar Uma dica extra Pra você Que esse link Aqui tá muito grande Tá muita coisa Muitas letras A sugestão A sugestão Aqui pra você Encurtar esse link Em um site De encurtador De links Que é o Bitly E a gente vai acessar O Bitly B-I-T-L-I-Y Você consegue fazer Um cadastro aqui Rápido Gratuito Tá Fez o cadastro Você vai logar Então assim que você logar Deixa eu voltar lá Pra recopiar Esse link De novo Você vai vir Create Você pode vir aqui Com o botão direito Traduzir para o português Criar E aqui nesse quadro Laranja A gente vai vir Com o botão direito Vai colar o link E Criar Aqui você pode Personalizar esse link Aqui você pode Colocar um título Referente a esse link Que você tá criando Aqui ó Que é o link Esse Você pode A partir dessa barra Você pode personalizar E colocar um nome Sem espaço Gente Tudo em minúsculo B. Colocou o nome Personalizado Você vai vir em salvar Se tiver tudo certo Disponível Vai aparecer aqui O link foi editado Se der algum erro Se já Tem um nome Parecido Ele vai dar um erro Aqui E você vai ter que escolher Outro nome Como já tá criado É só você copiar E esse link Você vai adicionar Lá Na sua bio Do Instagram E eu vou mostrar Agora pra você Aonde a gente vai colocar E agora pra gente Colocar o link aqui na nossa bio no Instagram, você vai acessar o seu perfil, vai vir na opção editar perfil, e aqui é onde tem o site que é o link que a gente coloca, né, que só tem uma opção pra colocar você vai colar aqui, eu não vou colar porque como eu já mostrei no início, eu já tenho mas é só você colar o link que a gente encurtou lá no Bitly aqui dentro dessa opção do site e salvar e clicar aqui vai diretamente pra página que a gente criou, personalizou e colocou todos os links que a gente criou, no caso, já tá esse aqui como eu mostrei no início que é o que eu tinha criado e uma dica extra pra você caso você queira criar o botão de WhatsApp, você vai ir no Google e vai pesquisar gerador de link WhatsApp vai clicar nesse site aqui, ó convertei, gerador de link para o WhatsApp e aqui já vai ter a opção pra você colocar aqui, ó o número do seu celular com o DVD e aqui uma mensagem de texto que automaticamente você vai receber quando a pessoa clicar no link fazendo isso é só você colocar em gerar link e automaticamente já vai criar o link aqui pra você você vai copiar e se você quiser encurtar esse link da mesma forma que a gente fez você vai no Bitly encurta o link e salva lá o mesmo processo que eu mostrei pra colocar no seu botão agora você já aprendeu como criar ali a sua página personalizada colocar os links se ficou qualquer dúvida deixa aqui nos comentários como eu respondi então é isso fica com Deus e até um próximo vídeo bye bye tchau